Gente, aqui ó, o ônibus escolar está em estado de calamidade, olha Meu Deus do céu, acho que esse extintor nem presta mais Olha as garrafas que eles trazem, não sei nem com o que Estou vendo o volante aqui, ó Ah, isso aqui? Meu Deus do céu, isso aqui qualquer hora pode Meu Deus do céu, esse daqui não tem nem Meu Deus do céu, todo rasgado Senhor Como é que esses alunos andam nesse ônibus Senhor Cristo Eita, meu Deus, olha o tamanho desse daqui Olha Meu Deus do céu Isso aqui tem menos luz, tem? Tem, eu acho que nem tem Tem ônibus no teto, não tem Meu Deus do céu, aqui ó, quando os alunos estão aqui no ônibus e chove Ele chega na escola todos malhados Isso é uma vergonha É assim mesmo Só Jesus pra proteger mesmo, só Jesus Que bom man�асти Eu acho que nemaki